Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um dia Ele voltará para governar as nações Em amor, que ruja o leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um dia Porque ele voltará para governar Levante suas mãos, igreja, levante suas mãos Reclare mais uma vez Diga sobre o trono Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um dia Que ruja o leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que até estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que até estremeça 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 Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que até estremeça O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, é a dignidade O descendente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, é a dignidade Que hoje é o leão, e que a terra estremeça Diante da majestade Que hoje é o leão, e que a terra estremeça Diante da majestade Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou Que quando Deus desce na terra Qual é o som? E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Qual é o som? Qual é o som? Que quando Deus desce na terra Qual é o som? És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Mas o Messias ha guardado Ele vem me buscar És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará E eu não sou daqui A graça voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não sou daqui A graça voltarei Ele vem me buscar Ele vem me buscar E com ele eu irei Mas a igreja será arrebatada Sim, acontecerá E com ele eu irei E com ele eu irei E com ele eu irei Há poder de curar sobre esse lugar Ele vem me buscar Ele vem me buscar E eu irei O Messias está guardado Ele vem me buscar E então Ele vem me buscar E com ele eu irei E com ele eu irei E com ele eu irei E com ele eu irei